Pulacão 2000 Pulacão 2000 E aí DJ Panzinho É o brabo da putaria Aquele ali não é o Remis? Caralho de tapete vermelho DJ Tempite M&M É o brabo, é o brabo É o brabo, é o brabo Eu só curto o funk, bom Eu só curto o funk, bom Faz o que as mulheres querem É o DJ, que é picha É o pin, 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 pin É só que Jada, 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 jada Cinco horas da manhã A gente aqui já foi Serizado e sucessado Eu me vou fazendo Eu me vou fazendo Eu me vou fazendo Quer, quer, quer fidelidade Arruma um cachorro Quer romance, copo livre Bota, bora com o senhor Jada, 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 jada É só que Jada, 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 jada É só que Jada, 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 jada É só que Jada, 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 jada Violeta Tem que aturar Tem que aturar Pula, pula, gambozinho E aí, DJ Banzinho É o, é, é o brabo da putaria Aquele ali não é o remis? Caralho de tapete vermelho DJ TV de M&M É o brabo, é o brabo Eu só curto o funk, bom Eu só curto o funk, bom Faz o que as mulheres querem É o jim, 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 jim É o pin, 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 pin É só que Jada, 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 jada Tá cinco horas da manhã Gente aqui já foi Serizada e sucessagem Que eu me vou fazer É só que Jada, 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 jada É só que Jada, 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 jada É só que Jada, 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 jada Tem que aturar 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 Tem que aturar